Fala pessoal, Thiago Demir B trazendo aqui a continuação do jogo Chernobylite pra vocês. Deixa eu dar uma diminuída aqui no volume que tá muito brabo o som. Voltando a... Bora lá ver o que nosso queridíssimo Oliver vai falar, né? Não tá aqui embaixo ele. Vem me dizer que eu sei o que você está lá. Você não vai encontrar em mim, pequeno Muxonok. O Criador vai para o que você está lá. E você, apesar de toda a história com o Dugão, decidiu jogar com ele. Eu me desculpou. E aí, vamos lá para o que você está lá. O grande e poderoso Criador. Vamos nos encontrar em личo, Muxonok. Não é o que você sabe, Tatiana. Você não sabe o que você sabe. E se você sabe o que você sabe. Esse símbolo nos protege. O que você sabe, Tatiana? Me diga tudo o que você sabe, Tatiana. Comece de onde você não sabe. Tudo vai ser para você, Muxonac. Você sabe onde eu vou encontrar. Você sabe onde eu vou encontrar. Uma quest da história principal. Agora teremos duas. Vamos botar para moer. Você está sem armadura. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma para você. Não tenho placa de metal. Eu não tenho placa de metal. Por enquanto vai ficar comigo. Porra, tu é militar. Eu sou um rabujo. Vai encontrar o Taraken. Eu vou para essa missão aí. E nosso digníssimo Oliver. Vai pegar comida. Dois dias aí já está nessa missão. Vamos embora. Vamos embora. Eu estou bravo agora. Eu consigo dar mata leão. Vamos ver. Eu não sei. Ela chamou ele de ratinho azul. Que porra é essa? Veio. Uma coisa que eu estou decepcionado com esse jogo. Porra. Até agora parece que eu estou me sentindo que eu joguei eternamente no mesmo mapa. Eu já passei por esse mapa. Veio. Porra. Está foda isso. Veio. Tem localizações ali. E ali é. Volodya. O que é Volodya? Eu vou logo na missão principal. Depois eu faço o resto. É. Eu passei por aqui. Já que foi aquela missão do... Oxi. Estou no caminho certo? Não. Diabo. Porra. Porra. Aquilo ali era um marcador. De uma missão antiga que eu fiz. Está louco, bicho. Porra. Toda vez eu esqueço dessa porra aqui. Tem nada perto, graças a Deus. Lá embaixo é um bonitão. Já pegou em média, né? Vacilando aí. Puxando a Orbil. Pronto para levar o Mata Leão. Até onde tu vai andar, macho? Tem outra ali, ó. Chega logo. O que é isso? Meu Jesus. Meu Deus do céu. Que zoada foi essa? Que zoada foi essa? Ô menino. Toda vez eu quero mexer nisso aqui. Penso que é... Esse aí fica dormindo no ponto. Esse aí fica dormindo no ponto. Dormiu demais no ponto. Não é fácil, ó. Porra. Não sei se o jogo vai progredir de uma forma muito fantástica daqui pra frente. Ou de algum momento pra frente. Porque eu vi um pessoal reclamando nos reviews. De que o jogo era difícil fazer. Seguir sorrateiros, filhos, essas coisas. Mas... Esse aí tá cheio de boneco aqui agora, né? Deixa eu ver onde ela só vai que eu tô... Ó. Outro vacilão aqui. Não tô achando nada difícil, não. Só esperar aquele cara vir. Vai demorar um pouquinho. Ele vai vir agora aí, ó. Eu tô escondidinho. Quando ele der as costas eu pego ele. Pego o outro já junto. Dava até tempo de já ter pego esse. Ó. Tá vindo ali. A cabecinha passou. Bonitinho. É bom ver se... Integral médica. Whey protein. Avelã com leite ninho. Poxa aí. Ele vem e volta. Quando ele chegar mais ou menos ali... Poxa, fodeu. Eu tinha dois. Ah, agora deu ruim. Dá uma corridinha. Dá uma corridinha. Dá uma corridinha. Que bocha, véi. Falei muito mal. E aí? E aí? E aí? Precisamos, véi. Bota a cara aí. É só um cara mais bem. Será que vão dar o... 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 A volta, véi. Seria muito brabo da parte dele, né? É. Cadê ele? É. Cadê ele? 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 Vai cá mesmo. Um está ali. Porra, aí é pra se fuder. É, pessoal, bora repetir a missão, né? Caramba, mas foi vacilo meu, velho. Não imaginei que ia vir dois caras ali não, hein? Poxa, onde é que eu tô? Poxa, onde é que eu tô? Poxa, onde é que eu tô? Poxa, eu tô preso, velho. Que viagem. Caralho, velho. Aventura, porra, ajudar sempre é bom. Aí, mãe, não vamos entrar aqui. Não vamos entrar aqui de volta, meu Deus. O cara tá ali esperando. Eu dei um mata-leão por dentro da porta. Eu sou muito foda, velho. Sim, mas bora ver aqui a roda de itens. É o quê que eu tô querendo? É o... Eu tô querendo usar uma Chernobyl, tá? Pô, não é isso, né? Boa, é tanto de boa, tanto de boa. Que loucura, cara. Eu peguei... O cara me libertou. Tô, onde é? Eu tô na missão... Que loucura, cara. Que loucura. Que loucura? Que loucura... Que loucura. Que loucura. Vamos lá Cara, eu nunca esperava que isso acontecesse nesse jogo, hein? Além de eu não esperar que isso acontecesse nesse jogo, eu não faço a mínima ideia de para onde eu tenho que ir Poxa, tem muito cara aqui, como é que eu vou fugir desse lugar, hein? Ok. Ok. Imagina o quão foda seria roubar esse helicóptero aí e ele fugir da missão, porra! Ok. 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 Como é que eu passo por ele, hein? Bora, bora Passou, 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 passou Passou Mas deixa eu dar uma facada No cara, que burrice do cara ia ser Ah, porra Vandalismo é isso Com o corpo do cara, rapaz Rapaz, eu tô estrito Até que eu tô com medo aqui da missão Que eu tô achando tão O que é isso aqui, rapaz? Que eu tenho que fazer aqui Dá-me uma luz, jogo É aqui dentro Não é Vai aqui É aqui Tem outras coisas aqui que eu não vou poder pegar Que tristeza Pegar tudo que der Foda-se Tem mais ninguém mesmo É aqui o que eu tô achando É aqui o que eu tô achando É aqui o que eu tô achando Eu podia saber fazer essa porra, né? Bem que eu podia saber fazer uma dinamitezinha. Mas acho que não tem porra pra fazer aqui não, vambora. Meu Jesus, eu fui capturado, que tristeza. Olha, ele vai ficar puto, velho. Porra, Oliver, 4 de comida, fui. Porra, fiquei puto agora, velho. Vem falar da tua arma, vem falar, não quero papo não. Eu fiquei puto agora, vou repetir a missão de outra forma. Mas rapaz, que tristeza. Dia 9. Falou, pessoal. Se curtindo esse joinha aí, se compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos vocês aí. Tchau.